Quer vir para o mato? Quer curtir um pouco a natureza? É claro! Tem que aprender a curtir isso daqui também, porque isso faz parte da natureza. Essa é a famosa cobra-cipó, uma das serpentes mais comuns em todo o Brasil. Esse daqui é um animal selvagem que foi encontrado aqui nessa floresta de Mata Atlântica e é um animal inofensivo. Muitas pessoas acabam matando esse animal por pura ignorância e falta de conhecimento. Mas como vocês podem estar vendo, se fosse um animal perigoso, obviamente eu não estaria fazendo isso. Um animal de dentição ágrifa, não é peçonhento, não é venenoso, se alimenta de anfíbios, de répteis, possui hábitos semi-arborículos, gosta disso daqui, gosta de árvore, a bichinha gosta de árvore e gosta de dar bote, gosta de morder bastante. Daqui a pouco ela dá uma mordida aqui, ou não, porque eu te ouvi negócio de você, você não vai dar mordida, eu te dou uma mordida. Obviamente vocês não devem repetir isso, porque se for um animal peçonhento, ele pode trazer risco para a sua vida, tá? Então é só não mexer com o bicho, que o bicho não vai fazer nada. E ela pode me morder a qualquer momento, mas eu já estou preparado para isso. E é isso, rapaziada, as serpentes não são nossas inimigas, tá? Obviamente a gente não precisa conviver com elas, mas a gente precisa respeitar esses animais, que possuem importância. Se toda a serpente do mundo fosse extinta, pode ter certeza que aconteceria um impacto ambiental gigantesco, porque talvez você não perceba, mas esse animal é importante sim. Acidentes acontecem quando você não vê esse animal, então se você viu esse animal, você não vai ocorrer acidente nenhum, fechou? Tamo junto, é nóis!